Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo nós vamos tratar como agregar valor visual ao seu personalizado. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou a criadora do Angelina e Manualidades e eu sou especialista em ajudar mulheres a faturar trabalhando em casa, produzindo personalizados, que são lembrancinhas de luxo, lembrancinhas que você dá de presente nos eventos, nas festas. Mas por que eu devo agregar valor visual ao meu personalizado? E a resposta é para que você eleve o seu faturamento. Eu tenho trabalhado com vocês, eu tenho orientado para que vocês produzam personalizados, eu tenho dado aqui, entregue aqui, muitas dicas, muitas sugestões, para que você consiga faturar no mínimo R$3.000 trabalhando com personalizados. E para que isso aconteça de uma forma mais rápida, uma das dicas, uma das orientações é agregar valor visual. Quando você agrega esse valor visual, automaticamente o seu personalizado custa mais. Você vai atrair o olhar daquela pessoa que está buscando aquele estilo de personalizado mais requintado. Porque muitas vezes você trabalha o dia todo, produzindo um pedido que te tomou 8 horas de trabalho de um dia e o faturamento é deste tamanhinho, porque são personalizados mais simplificados. E você atraiu o olhar daquela cliente que buscava aquele tipo de personalizado. Sem falar, né, abre parênteses aqui, que quando você faz algo também muito simples, muito básico, se encontra muito no mercado. E aí a concorrência é uma briga desleal, é horrível. Automaticamente, quando você agrega valor visual no seu produto, ele acaba se tornando único, ele acaba tendo um diferencial, porque você agrega valor nele. E pra tornar esse nosso vídeo mais dinâmico, mais fácil de entendimento, eu separei aqui diversos personalizados e visualmente você vai poder perceber a diferença de um personalizado mais simples, que te dá uma margem de lucro menor, e um personalizado que tem um valor agregado, um valor visual agregado nele, que você consegue faturar mais, cobrar mais, automaticamente o seu faturamento aumenta. Mas eu quero começar esse vídeo trazendo uma história, te mostrando um fato, porque não sei você, mas eu, Ângela, eu funciono muito, muito, eu assimilo muito um conteúdo quando ele é ligado a um exemplo, quando ele é ligado a uma história. Então eu quero contar aqui uma história verdadeira pra vocês, e dessa história, nós vamos extrair o entendimento que eu quero te passar nesse vídeo, que vai facilitar muito, muito a tua percepção. Deixa eu te contar, nós estamos, esse vídeo, eu tô gravando ele em 2022, nós estamos em época de Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 2022, que este ano, ela aconteceu no Catar, e na cidade de Doha, aconteceu diversos jogos. Vocês já sabem, né? Já viram, acompanharam, é tudo muito grandioso, é tudo muito luxuoso, a cidade é tudo muito rica, porque eles dormem em cima do petróleo, então eles têm uma riqueza muito diferenciada. Mas eu quero te falar, nesse vídeo, pra você linkar e gravar uma coisa com a outra, eu quero te falar sobre a história de um açougueiro, de um açougueiro que abriu o restaurante dele lá em Doha. Esse açougueiro, ele começou a trabalhar com 14 anos, ele largou a escola e ele foi ser assistente de açougueiro, assistente de um açougue, não era nem em restaurante. Lá no açougue, ele aprendeu sobre as carnes, sobre os cortes de carne. Ele poderia estar, até hoje, sendo funcionário de um açougue. Ou ele poderia ter aberto um açougue pra ele. Mas ele foi muito além. Então, nós vamos modelar, nesse vídeo, eu vou trazer essa experiência, esse exemplo de vida real. E aí, nós vamos modelar essa pessoa. O que que levou este açougueiro a 13 anos depois, 15 anos depois, ser um açougueiro bilionário? É, exatamente, é com a letra B. Ele é bilionário. Quando jovem, com 13 anos, ele foi trabalhar de assistente do açougue. Mas a visão dele era muito pra frente, era muito avante. Ele se apaixonou pelas carnes, começou a aprender sobre os cortes e resolveu, então, ir trabalhar num restaurante. Ele foi lavar pratos. Depois, ele foi ser assistente de cozinha. Foi quando ele começou a ter o contato com o chefe. O que que ele pensou? Eu vou ter o meu próprio restaurante. E eu vou fazer desse meu restaurante um negócio extraordinário. Mas ele tinha um caminho a percorrer. Ele não aprendeu tudo da noite pro dia. Mas ele focou em aprender e a economizar e a ter meta em ter o seu primeiro restaurante. Ele é da Turquia. Ele saiu do país dele. Ele foi trabalhar na Argentina. Muitas vezes, ele trabalhou de voluntário, de freelancer. Ele ganhava por aquela noite que ele trabalhava no restaurante. E o que que levou ele a ir trabalhar lá de freelancer? Ele queria ter o contato com os chefes que eram cozinheiros, que assavam o churrasco, a carne. Ele foi pra Argentina se especializar em parrila. Que é aquele tipo de churrasqueira que ele usa. E lá ele ficou por alguns anos. Ele economizou. E 13 anos depois de construir a sua trajetória de aprendizado e economia, ele abriu o seu primeiro restaurante. Quando ele tinha 27 anos, ele abriu o seu primeiro restaurante. E de repente você tá pensando, nossa, foi aquele restaurante. Não. Tinha oito mesas no restaurante dele. Só que ele tinha uma meta. Ele tinha uma visão. Eu vou agregar valor no meu produto. E aí agora, onde eu quero chamar a atenção de vocês, ele agregou valor não só de sabor. Ele agregou valor visual. Este açougueiro, hoje, ele tem só 47 milhões de seguidores no Instagram. Sabe por quê? Porque ele agregou valor visual na carne. As pessoas que vão até o restaurante dele, ele tem diversas unidades espalhadas em vários países da América e da Europa. Mas falando especificamente deste lá no Catar. Quem vai até o restaurante dele são pessoas de alto poder aquisitivo. Porque ele tinha uma visão no negócio dele. E eu vou agregar um valor tamanho neste meu negócio, nesta minha carne, que as pessoas vão desejar estar lá nem pra comer a carne, gente. É o espetáculo do corte da carne. E a carne, ela tem película de ouro. Vocês acreditam? As pessoas vão lá por status. Pra viver a experiência de comprar uma carne. De ela ser cortada com tamanho espetáculo. E ainda ela ser folhada de ouro. É colocada uma película de ouro. E aí, hoje, esse chefe, ele faz mais de mil fotos por dia. Por dia. Porque hoje, ter uma foto com ele, ao lado dele, ter estado no restaurante dele, ter comido no restaurante dele, é status mundial. Porque ele só fotografa com os sheiks, com os jogadores, com os presidentes dos países. O cara é fera. É fenomenal. Justamente hoje, no dia da gravação deste vídeo, ele é um cara que cuida da sua saúde, pratica exercício físico todos os dias. Muito cedo ele vai dormir. Muito tarde, acorda muito cedo. Ele é focado, determinado, pra continuar fazendo a fortuna dele se tornar ainda maior. E aí, hoje, depois dos exercícios dele, ele postou um stories. Porque a maior curiosidade, e aí você com certeza deve estar se perguntando, é como ele conseguiu. Como ele conseguiu, hoje, cobrar num pedacinho de carne, dois mil e quinhentos reais. E aí, hoje, ele postou, então, como ele alcançou. Ele elencou quatro pontos. E o primeiro, e eu sei que muitos de vocês têm isso, o primeiro ponto que ele elencou era love. Love. Amor pelo que faz. Ele é um cara que se apaixonou pela carne, pela arte de cozinhar, pela arte de servir, pela arte de encantar. Ele tem amor no que ele faz. E a gente vê, quando a gente vê todo aquele show pra servir a carne na mesa das pessoas, a gente vê que ele faz aquilo por amor. Então, você, eu sei que muitas, muitas de vocês que me seguem, desejam muito largar a CLT, desejam muito trabalhar em casa. Porque quando vão fazer os personalizados, é um amor supremo. É um prazer, é uma satisfação. A gente, eu sei, gente, porque eu já fui picadinha pelo vírus dos personalizados, gente, que a gente se apaixona por esse universo. E é prazeroso, é muito satisfatório. Você realiza o sonho daquela mãe. Quando você vê aquele kit todo pronto pra entregar, aquilo é um, como é que eu vou falar assim pra vocês? É algo na alma da gente que não tem preço, não tem salário lá na rua, no CLT, que pague a nossa satisfação de poder entregar o nosso produto. Mas também você conhece o ditado que o amor não enche barriga, né? E a segunda dica dele era assim, believe, era acreditar. Ele acreditava que o negócio ia dar certo mesmo antes de existir. ele acreditava, ele acreditava, né? Hoje ele acredita, já tá consolidado, mas lá atrás, quando ainda não existia, ele acreditava que ele ia conseguir colocar um negócio extraordinário e ficar riquíssimo. Ele sabia disso. assim como muitos de vocês, assim como muitos de vocês acreditam que se colocar o ateliê vai dar certo, vai funcionar. E pra você que ainda não acredita, eu quero virar essa chavezinha hoje na tua mente e no teu coração. Você que tem amor, que conhece a técnica, que é desenvolta, que é organizada, que sabe atender, que sabe vender, não tem por que não dar certo, vai dar certo. Aí é óbvio, você não vai chutar o pau da barraca, como a gente fala, e largar o teu trabalho. Não, como é que uma artesã começa a trabalhar no seu ateliê? Ela vai trabalhando paralelamente com o seu trabalho no CLT. Ela começa a trabalhar aqui paralelo e aí a hora que ela percebe que o valor se equivale, automaticamente ela larga o CLT e foca todo dia dela ali no ateliê. Por quê? Porque se trabalhando noite, se trabalhando final de semana, já dá um faturamento equivalente, imagina você se dedicando e colocando foco. Com certeza você alcança. Então assim ó, você, se você não ouviu, você vai ouvir. Existe N depoimentos de artesãs que começaram no paralelo e depois vieram pro ateliê. Conseguiram deixar o CLT porque conseguiram implementar esse negócio que fatura, que dá certo. Ô Ângela, mas é tão difícil, é cansativo. É, ninguém está dizendo que não é. A transição de carreira, a transição de negócio, ela requer de você um esforço maior e muitas vezes esse esforço é dobrado. Uma compreensão da família, o entendimento dos pais ou do marido, dos filhos pra essa transição acontecer. É natural que vai dar mais trabalho, que vai requerer mais tempo teu, vai vir mais cansaço. Eu vou fazer isso por três meses, por seis meses e vou analisar o resultado. Mas faça com dedicação, faça com excelência, faça com amor e comprometimento que o resultado vai vir. Então, segunda dica que nós podemos pegar com esse chefe, acredite no seu negócio. Acredite primeiro em você, acredite no seu sonho, acredite no seu ateliê. Vai dar certo. A terceira dica, que aí é aonde eu preciso falar com vocês isso. É a confidence ou a confiança. Ele era confiante, ele tinha confiança. O que eu vejo em muitas pessoas é essa oscilação de confiança. Hoje eu acredito que vai dar certo, eu confio em mim, amanhã eu já não confio tanto assim. não, isso é uma briga do teu cérebro contigo mesmo. Isso é um bloqueio que você precisa descobrir a raiz dele, por que que você tem esse desequilíbrio na sua confiança e tratar isso pra poder focar. se você eliminar se você eliminar essa dúvida que perturba tua mente, que perturba o teu espírito, essa baixa autoconfiança que de vez em quando aparece, que você tem que dar um show, sai pra lá, eu acredito, eu confio, vai dar certo. Então, aqui ele colocou e nós estamos modelando ele, porque hoje ele é um milionário. É confiar, confiar em você mesmo, confiar no seu potencial, confiar no seu conhecimento, naquilo que você faz é belo. Pra isso, obviamente, ele teve um tempo de estudo. A confiança vem quando a gente tem horas de voo, horas de estrada, horas de experiência. Então, assim, se você tá começando a fazer seus primeiros desenhos agora, os seus primeiros personalizados, naturalmente, você não tem esse alto nível de confiança. A confiança também você adquire em estar fazendo, a hora que você entrega, isso vai aumentando a tua confiança. Deu certo, eu produzi, consegui entregar na data, a pessoa ficou satisfeita. Aquilo ali enche o teu nível de confiança. Aí entrou um novo pedido, ah, eu não tenho cliente, mas entrou um novo pedido. Opa, chegou mais um pedido, você canaliza ali a sua energia, você faz com amor, com dedicação, com capricho, agrega valor, entrega. Quando você entrega, a cliente fica satisfeita a tua confiança vai... Então, são horas de estrada, horas de voo, horas de experiência. É isso. Quando você agrega valor visual, você vai atrair o olhar daquela cliente que paga mais. Hoje, lá no restaurante desse chefe, não é uma pessoa assalariada que vai. É uma pessoa que fatura muito, fatura alto. e é essa pessoa que ele quer atrair para o restaurante desse, dele. É por isso que ele faz carne folhada a ouro, porque ele quer atrair este perfil. Então, assim, vou usar um exemplo básico assim. Se você estiver fazendo um personalizado assim, básico, bonito, bem feito, bem acabado e básico, você atrai um tipo de cliente para cá. Agora, se você estiver fazendo um personalizado com toque mais de luxo, você já atrai outro tipo de cliente, outro tipo de olhar para cá. A mulher, a mãe, a avó, a decoradora que está olhando entre esses dois personalizados, naturalmente, ela sabe que esse personalizado custa mais que esse. Só pelo brilho, só pelo recurso do luxo, agora, se você estiver no seu mix de produtos, lá no seu Instagram, lá na sua loja da Helocet, um produto assim, qual personalizado tem valor visual maior? A resposta é automática do teu cérebro, é esse. E aí, esse personalizado aqui, ele tem um valor naturalmente o teu cérebro sabe. Te coloca no lugar da mãe agora, tu está procurando um personalizado no tema boneca, você vai olhar esse. Qual que te enche mais os olhos? Qual que te dispara o coração? Que te palpita mais o coração? Esse. Agora, naturalmente, tu sabes, esse custa tanto, esse custa tanto, esse custa quatro, cinco, valor, vezes mais do que um personalizado básico. é sobre isso que nós estamos tratando nesse vídeo. É sobre agregar valor para atrair um público que tem um poder aquisitivo maior, que vai fazer uma festa maior, vai necessitar de uma quantidade maior, porque uma coisa é tu vender um kit para uma festa intimista, a pessoa vai te comprar 15, 20 unidades. uma coisa é você vender personalizado para uma festa de 100 pessoas, a pessoa vai te comprar muito mais. E se a festa dela custa mais, ela vai pagar mais por aquilo ali. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Eu sigo um influencer em gestão de empresas e ele é muito bem sucedido, ele é muito bem sucedido e ele resolveu realizar o sonho da esposa e ele investiu na festa da esposa, ele mostrou o orçamento, os profissionais e o total, ele não mostrou o que custou de cada profissional. Mas só para você ter noção, ele contratou uma grande cantora sertaneja do Brasil, ela foi lá e cantou na festa, então ali ele contratou todos os profissionais que você pode imaginar e tinha lá personalizados. No total da festa, ele gastou com a festa da esposa 670 mil reais para essa festa. Gente, uma festa que tem uma cantora famosa nacional, ela não vai ter um personalizado qualquer. Ai, Angela, mas como é que eu chego para atender um famoso? Calma, eu não estou falando aqui para você atender uma pessoa famosa, eu estou falando em você começar a aumentar o valor visual do seu produto, a tornar os seus produtos com o cara mais de luxo, mais de rico e naturalmente você vai atrair clientes até da sua cidade. Clientes que pagam mais, clientes que são mais bem-sucedidas na cidade, é essa cliente que você deve focar em atender. de repente você diz assim, ai Angela, minha cidade é pequena, mas na sua cidade pequena tem as pessoas de classe pobre, tem as pessoas de classe média e tem as pessoas de classe maior, vamos falar assim, ABC, né? Aí, Angela, como é que eu atraio? Quando você consegue atender uma cliente da sua cidade, que ela já é mais da elite, vamos dizer assim, ela é mais da classe A ou A mais, naturalmente as outras querem fazer a festa na mesma altura de nível e aí ela vai precisar procurar um artesã e aí eu tenho uma aluna que é assim, a cidade dela é pequena, só que na cidade dela tem muitos empresários de sucesso, são muitos fazendeiros e as mulheres, as esposas, elas começam a buscar ela, bastou ela fazer a festa de uma pessoa bem posicionada da cidade, como é que ela chegou lá? Através da decoradora, ela fez a parceria com a decoradora, por isso que assim, às vezes você não tem network, você não tem relacionamento, você não tem esse grupo de amigos, Angela, eu não faço parte daquela sociedade, eu não faço parte da elite, eu não tenho amigos lá, entra com a decoradora, a decoradora atende aquele povo, Angela, como que eu faço isso? Aí já daria um outro vídeo, e eu tenho um vídeo aqui que eu falo que parcerias bem feito é saudável, então você precisa usar uma ponte para chegar onde você quer chegar, e aí essa ponte você chega através de pessoas, através de parcerias, através de relacionamento, mas o foco desse vídeo é outro, vamos voltar aqui, falando em foco, o quarto ponto, ele falou em amor, em acreditar e confiar, e aí o quarto ponto que ele elegeu era foco, ou seja, ele queria chegar lá, o foco dele era chegar lá, era ter uma rede de restaurantes, era ter um produto e agregar valor, só que ele foi trilhando o caminho, ele foi aprendendo, ele começou com um restaurante de oito mesas, talvez você começou na sala da sua casa, ok, ok por isso, é um começo, depois você compra uma mesa maior, depois você consegue um espaço maior, depois você anexa na garagem, eu tenho uma aluna que começou dentro do quartinho da filha, no cantinho do quartinho da filha, o quartinho ficou insustentável, vieram pra sala, tomaram a sala da casa, da sala o marido disse, deu, aqui vocês já estão tomando espaço demais aqui, eu vou reformar a garagem pra vocês, lá foi o marido querido, montou toda a sala dela, maior orgulho, gente, e começou no quartelier, então não importa o começo, todos os começos tem valor, gente, ele não chegou em quarenta e sete milhões de seguidores, assim, ele teve um, ele teve cem, ele teve mil, ele teve dez mil, ele teve cem mil, é gradativo, e aí, só que tem que ter um começo, só que assim, com a visão de futuro, é isso que eu quero trazer pra você nesse vídeo, almeje faturar mais, deseje faturar mais, é possível você faturar mais com personalizados, basta você entender do negócio, aprender sobre, entender o caminho de divulgação, o caminho da venda, a arte da venda, e tudo isso eu ensino, no decorrer dos conteúdos, em mentorias presenciais, eu tenho ativado muitas mulheres, tenho recebido depoimentos que enchem meu coração de orgulho, são mulheres que perceberam, no meu Instagram, tem uma live que eu fiz, com a Ana Vanessa, e a Ana Vanessa depois da minha mentoria, ela disse, Angela, eu decidi, não vou mais ficar em personalizado básico, eu vou começar a agregar valor, e ela disse, eu não vou nem agregar em biscuit, porque na minha região não tem biscuit, então não adianta eu inventar moda, eu não tenho uma parceira de biscuit, então não vou bater cabeça, aí ela agregou o acetato, valor visual que eu estou sugerindo nesse vídeo que você agrega no personalizado, isso aqui é um personalizado que a Ana trabalhava antes, caixinha milk com um tapete, com um tagzinho, um laçarote, um frufru, isso era um personalizado, só que o que ela fez? Ela começou a agregar valor, ela começou a trabalhar com acetato que é super tendência, e aqui ela agrega um kit que custava antes 80, 120, hoje kits dela 380, 420, por quê? Porque você agrega valor, são personalizados que você olha, você consegue agregar valor, então te coloca no lugar de uma mãe que está buscando personalizado chique, maravilhoso, bonito para a festa dela, ela entra no teu e tem isso, ela entra no da tua colega e tem isso, qual é o Instagram que vai atrair o olhar dessa cliente, dessa mãe, dessa avó que está comprando a festa, dessa mulher que está comprando a festa, dessa decoradora que quer personalizado bonito, é isso, é essa diferença, se você estivesse olhando, qual dos dois tem mais valor agregado, qual valor, qual deles você deseja ter na sua festa, não adianta, gente, o olho, ou sou só eu que chego diante de uma vitrine de sapatos e o olho vai sempre no maior, não adianta, nós mulheres somos assim, o nosso olho puxa porque é bom, puxa para o que tem valor agregado, infelizmente é assim, a gente gosta de coisa bonita, de coisa boa, deixa eu mostrar outro exemplo, eu falei para vocês que eu ia trazer exemplos reais, eu estava mostrando aqui o da boneca, que eu já mostrei inicialmente, um básico, um médio e um mais top, esteja atenta ao mercado, a fazer personalizados com maior valor agregado, colocando mais luxo e assim, agregar valor visual no personalizado não é encher de coisa e poluir, calma lá, agregar valor visual é agregar um estilo de bom gosto, agregar elementos que valorizem o material sem tornar brega, sem deixar ele poluir, você poderia, por exemplo, esse personalizado aqui foi da minha festa de 49 anos, poderia fazer um personalizado assim ou quem sabe um personalizado assim, esse aqui ainda tem luz de LED, eu esqueci ele ligado outro dia, está quase terminando a pilha, mas olha só, você tem uma cliente passando pelo Instagram da vida, passando pelo Eloset, atrás de um personalizado chique, bonito para colocar na festa dela de 30 anos, o tema é a orquídea, você acha que ela vai querer algo assim ou ela vai querer algo assim, ou quem sabe ela vai querer ainda um outro ainda mais bonito, algumas poucas unidades para decorar a mesa e deixar a mesa a decoração ainda mais linda, vocês estão vendo? É isso, só que você também coloca lá no seu kit as opções em quantidade, porque é óbvio que uma pessoa não vai fazer 50 desses, 50 desses, mas você pode ter um mix de produto e no kit você equilibra essas quantidades, só que você consegue vender junto personalizados que agreguem valor, o valor visual do produto naturalmente, é só olhar para você aí, você está olhando e você sabe qual personalizado tem maior valor em reais, qual é o personalizado que custa mais? É esse, por quê? Porque ele tem um valor visual agregado, ele tem material melhor, ele é maior, ele tem mais detalhes e é um personalizado elegante, não é nada poluído, não deixou ele brega, né? Quer ver? Vou mostrar um outro exemplo para vocês que eu tenho aqui na mesa. Várias mães que compram personalizados no tema cisne e aquela mãe vai fazer uma festa, um exemplo aqui, a mãe vai fazer uma festa e vai gastar 80 mil reais nessa festa. ela vai botar personalizadinho básico ou ela está buscando um personalizado à altura do nível da festa? Então, você pode ter só o básico e você pode ter a opção também de lá no seu Instagram colocar no kit o básico e o chique, porque você também pode, no meio da sua produção, ter clientes que só vão poder pagar por isso, mas o foco é estar produzindo personalizado assim, com valor visual mais agregado que você consegue faturar mais. Olha, olhando os dois, qual é o que tem um valor visual maior? Naturalmente é esse, pela altura, pela altura, pela riqueza de detalhes. Naturalmente, a mãe, a decoradora, olhando, ela já sabe que esse aqui, só que assim, ó, quem vê esse não quer esse. É esse, é esse desejo que você precisa gerar nas suas clientes, o desejo de comprar algo melhor, algo mais bonito e você mostra isso através do visual, personalizado se conquista no olho, é no visual. Deixa eu pegar, vou pôr aqui, eu quero pôr aqui um kit. Quando você fizer um kit, faça o kit também para encher os olhos, não coloque só as pecinhas básicas, mas coloque um outro produto que você consegue, consiga agregar valor visual no seu kit. porque se no seu kit você só tiver produtos básicos de impressão e um lacinho e nada mais que isso, você vai conseguir cobrar um valor, mas a partir do momento que você começa a colocar outros itens com mais luxo, você agrega valor no seu kit. Então, essa é a maior noção que eu gostaria de te dar neste vídeo, que você quer aumentar o faturamento, é possível, Ângela? É possível. Eu consigo, Ângela, faturar 3 mil reais por mês trabalhando com personalizados? Consegue 3 mil e consegue além dos 3 mil. Tudo vai depender do seu planejamento de negócio, de como você vai estruturar os seus itens de portfólio, as fotos que você vai colocar no Instagram, na Elo 7, se você vai ter um negócio só no seu Instagram, você também vai ter dentro de um e-commerce de papelaria, de materiais que se encomendam assim, lembrancinhas, então tudo isso faz parte de uma visão. Qual é a sua visão? É ficar ali trabalhando, fazendo topinho de bolo, topinho de bolo, todo dia tem topinho de bolo, 20 pila, 20 pila, 20 pila? Não. Se você tem habilidade manual, se você tem a máquina, se você tem impressora, se você já tem um negócio que está faturando, olhe para o teu negócio com essa visão, o que eu posso fazer aqui no mesmo tempo que eu consiga faturar mais? E a minha dica então para fechar esse vídeo é essa, agregue valor visual no seu personalizado, isso vai elevar o seu faturamento. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilha com a amiga que é artesã e precisa aprender isso, precisa aprender a se valorizar, a valorizar a sua hora, o seu tempo, né? E faturar mais. E se você gostou desse conteúdo, me segue aí, porque vem uma série de, já tem conteúdos postados, mas vem uma série de conteúdos aí que vão com certeza destravar a tua mente, a tua visão para esse novo poder que você tem de faturar mais, de faturar trabalhando em casa, perto dos seus, faturar, trabalhar com conforto também, né? Sem precisar ficar pegando ônibus e tudo mais, trabalhando em casa e faturando. Isso é possível. Espero que você tenha gostado desse vídeo, do meu coração para o teu coração. Beijo, beijo.